Essa é a Dalsater, uma empresa credenciada a telespe celular. Comprando aqui, você já sai falando que eles podem fazer habilitação na hora pra você, certo? Certo! E também vendem pager. Tá trabalhando com a linha Mobi, tem vários modelos diferentes. O Meme Express tá numa promoção especial. Você ganha correntinha, ganha capinha e paga quanto? R$ 159,00 à vista ou R$ 6,31,00 com uma pequena taxa de adesão. Imagina, R$ 6,31, você vai perder essa? Mesmo que você tenha celular, é muito importante ter um pager. E tem os outros da linha Mobi também pra você, com precinho especial. Tá? Na parte de celular, eles têm desde o top de linha até o mais simples. E StarTac, é claro que eles têm, com um preço muito especial. Esse daqui, olha, é o StarTac 6.000. E com bateria verde. A quanto? R$ 1.290,00. Nossa, R$ 1.290,00 é pra se confundir mesmo. Porque esse preço no StarTac é imperdível. Tem que voar pra cá e comprar, tá? Aqui não tem feriado, não. Estão te esperando do segundo a sábado. Esse daí é o DPC 650. Você vai vender a quanto? Nós estamos fazendo nele R$ 330,00. E podem, os aparelhos e celulares, serem pagos em até quatro vezes. Gostei dessa. E eu vou terminar mostrando um acessório que é muito interessante. Essa bateria de fabricação francesa é uma bateria de níquel. Ela dura 18 horas em stand-by. Fantástica, recarregável. Serve pra qualquer aparelho do Motorola, até o Elite, é claro. O StarTac não dá pra ganhar aquela bateria maior. Exatamente. Tá saindo quanto? R$ 79,00. R$ 75,00, vai. Você já tinha falado que eu fazia R$ 75,00. De segunda a sexta-feira, das 8h às 6h da tarde, no sábado, das 9h às 5h. Só não abre domingo, tá? Rua Loé, Fegrim 1195. Fica em frente ao metrô Santa Cruz. Tem estacionamento na mesma rua, no número 1279. E o telefone é 573-0101 e tem o 0800-15-1195. 0800-15-1195. O Center Qualidade e Eficiência. Vem pra cá. Fica em frente ao metrô Santa Cruz.